Só para vocês saberem como é que resolve uma expressão numérica. Olha bem, fica atento aqui, eu tenho uma subtração, divisão, multiplicação. Eu não posso subtrair primeiro, primeiramente eu vou ter que fazer essa divisão aqui. Então nós vamos repetir, então vai ficar 12 menos. Agora eu vou fazer isso aqui, porque entre dividir e multiplicar, eu vou fazer quem apareceu primeiro. Como a gente lê da esquerda para a direita, primeiramente apareceu a divisão. Então é isso que eu vou fazer primeiro. 12 dividido por 2, 6, vezes 2. Agora nós temos subtração, multiplicação. A prioridade é quem? Multiplicar. Então nós vamos multiplicar aqui. Então vai ficar 12 menos 2 vezes 6, 12. Agora eu posso resolver isso aqui. 12 menos 12, 0. Show, hein? Pessoal, está gostando aí das dicas? Ajude o canal. Deixa o seu like, se inscreva e comente aí. Valeu, brigadão. Tchau. Tchau.